Na instrução de hoje eu falei para os senhores colocar o máximo de peso na mochila para nós simularmos uma patrulha de combate. Dionísio, avança aqui. Abra a sua mochila aqui. Papelão? O senhor está de sacanagem com a minha cara, né? É que o peso da mochila é o conforto do combatente, sargento. Você é metido a esperto, né? Então vamos lá, o senhor prefere Sheila Carvalho ou Viviane Araújo? As duas. São lindas, né? Mas eu acho melhor o senhor escolher só uma. Sheila Carvalho. Lousou, Marino, lança aí. Sheila Carvalho é essa aqui. Tira esse papelão e coloque ela na sua mochila. Dionísio, até a pleura. Vai lá. Tiago Carvalho é essa aqui. Ofereina.